Arcanjo, Serafim, todos, Jesus regendo esse grande corão. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar. Eu, você, santo, cantando junto, uma só canção. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Arcanjo, Serafim, todos, Jesus regendo esse grande coral. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando. Pra cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele lindo coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Quem é que vai cantar. Quem é que vai cantar naquele lindo coral? Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele céu. Você também vai cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Olha aí, ó Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Quem é que vai cantar naquele lindo coral? Vou cantar naquele coral Eita! Glória a Deus! Eu vou cantar naquele lindo coral Olha aí, ó Eu vou tirar aqui Regulação Mas é um sucesso, gente Um sucesso Estilo e Carvalhais Toda vez que eu escuto essa música Eu me imagino Vivendo na eternidade Cantando no coral Aí você fala assim Ah, eu não gosto de coral não Coral é de igreja antiga Eu gosto é de ministério de louvor Church Church Wash Cuidado, hein Cuidado Que Não se fala nada na Bíblia sobre o Wash Pode ser que tenha lá no céu Mas não se fala Mas se fala sobre Multidões cantando em uníssono Aquele lindo coral Santo, santo, santo É o Senhor Tem três louvores Que são cantados em Apocalipse capítulo 5 Um deles Os três nós cantamos aqui na Terra Um deles é santo, santo, santo Tem vários louvores que repetem Santo, santo, santo O segundo é Grandes são as tuas obras Está lá Está escrito lá É um louvor cantado por anjos Grandes são as tuas obras Senhor, todo poderoso Ó rei das nações Quem não te temerá Quem não glorificará o teu nome Rei das nações Quem não te louvará Pois só teu nome é santo Isso é um louvor celestial Angelical A gente canta aqui na Terra Grandes são as tuas obras Senhor, todo poderoso A gente canta E tem um outro que é mais conhecido Que a gente pensa que o Antônio Cirilo criou Mas não foi ele que criou Ao que está sentado Está escrito lá Em Apocalipse capítulo 5 No trono E ao Cordeiro Está escrito na Bíblia São louvores celestiais Louvores da eternidade Louvores Louvores que já são cantados Pelos anjos Há milhares de anos Então quando você Entra cantando ele Aqui na Terra Você soma No coral celestial Você agrega Ao coral celestial Por isso que essas músicas Elas são mais poderosas Por isso que essas músicas Você muitas vezes Vai sentir uma unção Diferenciada nela Está bom Deixa eu abrir aqui O texto bíblico Hoje Ontem nós tivemos Um tempo muito bom Falando sobre A mulher A viúva A viúva De Serecta E o profeta Elias E hoje Nós vamos falar Sobre uma mulher Que a Bíblia vai chamá-la De a mulher Tsunamita Gente Esse texto É maravilhoso Esse texto É maravilhoso E nós vamos fazer Uma análise profética Desse texto Que está em Segundo reis Capítulo 4 Versículo 8 Segundo reis Capítulo 4 Versículo 8 Eu queria muito Que você pudesse Abrir uma Bíblia Onde você está Se você estiver em casa Se você estiver Num ônibus Tira a Bíblia Da bolsa Mexa na Bíblia Mexa na Bíblia Dá um beijinho Na Bíblia Dá uma cheirada Na Bíblia Apóstolo Pode cheirar a Bíblia Claro que pode Claro que pode Você não pode Cheirar outras coisas Uma coisa que eu aprendi Com Judá Bertelli Pessoalmente Quando eu estive Com ele a primeira vez Quando você abre a Bíblia Dá um beijinho nela Agradece a Deus Pela palavra Dá um beijinho Apresenta ela ao Senhor E pede para Deus Falar com você Tá Então Nós vamos ler Segundo livro Dos reis Capítulo 4 Versículo 8 Deus vai fazer um milagre Na tua vida hoje Deus vai fazer um milagre Na sua vida hoje Eu te garanto Como um homem de Deus Que Deus vai fazer Um milagre Na sua vida hoje Já vou anunciando Que amanhã tem live De novo E a live de amanhã O tema vai ser Coisas que o profeta Sempre tem que fazer Coisas que o profeta Sempre tem que fazer Deus falou comigo Eu estava na academia Carregando um pesão Ali no meio Da barra E Deus falando comigo Aí eu falei Para o meu treinador Me dá um intervalo Um pouquinho maior Nesse exercício Que eu preciso anotar Rapidamente aqui O que Deus falou comigo E é bom que ele fica vendo Ele fala Deus falou contigo agora Eu falei Ele falou Mas você anotou Só três palavras Eu falei Não é o suficiente Três palavras Que Deus fala comigo Viram uma live inteira Viram uma pregação inteira Posso pedir um favor Para vocês? Eu posso pedir um favor? Enquanto eu estou comendo A pipoquinha Eu vou pedir um favor Estou tomando coragem Aqui para pedir um favor Não é pix Não é pix O meu favor é É para todos vocês Nesse exato momento Clica nesse aviãozinho Aí embaixo Nesse triângulo aí Nesse aviãozinho Convide dez pessoas Precisa ser dez Se de dez Uma entrar Já valeu a pena Já é uma vida Enquanto isso Eu estou comendo um pipoquinho Convida dez aí Depois que você convidar dez Você bota assim Já convidei Que aí eu vou saber Eu estou vendo o nome de vocês Eu vou saber quem o convidou Essa aqui é aquela pipoquinha Do saquinho vermelho Gente Totalmente saudável Aqui é uma coisa saudável Ó, Cris já convidou Quem mais? Mestreis 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 Convida aí Pelo amor de Deus Me deixa passar vergonha Eu vou dar uma live De alto nível Aqui com Dezoito pessoas Não, não Não aguento isso não Não aguento não Minha humildade Não está boa para isso Vai convidando aí Nanda Muito bem Josi Está esquentando Eu estou sem humildade Nenhuma hoje Gente Eu preciso de público Acabou? Ninguém mais vai convidar Então eu vou pegar Já agradeço Pelos que fizeram Lembrando que é uma troca Né gente? Eu estou fazendo por vocês Vocês fazem por nós Vamos lá Segundo o livro dos reis Capítulo 4 Versículo 8 Aconteceu também Que um dia Que indo o profeta Eliseu Assunem Havia ali Uma mulher rica Engraçado né? Ontem nós falamos Sobre uma mulher pobre Ontem nós falamos Sobre uma mulher pobre Então o profeta Eliseu passa No lugar Que havia uma mulher Rica A qual O reteve Para comer pão Aconteceu que todas as vezes Que passavam Ali se dirigia Para comer pão E ela comentou Com seu marido Eis que eu tenho observado Que o profeta Passa sempre por nós E ele é um homem de Deus Vamos fazer Para ele Um pequeno quarto Junto ao muro Ponhamos ali Uma cama Uma mesa Uma cadeira Um candelabro E há de ser Que vindo ele Aqui Nos visitar Ele pode deitar ali Versículo 11 Aconteceu que Um dia que ele veio ali Deitou-se naquele quarto Então o seu moço Geazi Disse a ele Aliás Então ele disse Ao moço Geazi Chama essa Tsunamita 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 é porque É a cidade de Sunem E chamando-a Ele disse Tu tem nos tratado Com todo carinho Que se há de fazer Por você Haverá alguma coisa Que se fale Por ti Ao rei Ao chefe do exército E ela disse Eu habito No meio do teu povo Então disse ele O que se há de fazer Por ela E Geazi disse Ora Ela não tem filho E seu marido É velho Pelo que disse O profeta Chama E chamando O profeta Ela se pôs A porta E ele disse No tempo determinado Olha o moedinho De novo aí O tempo de Deus No tempo determinado Segundo o tempo Da vida Abraçarás um filho E ela disse Não meu senhor Homem de Deus Não minta pra mim E ela concebeu E deu a luz A um filho No tal tempo determinado Segundo o tempo Da vida Que ele disse Já já vou explicar E crescendo o filho Aconteceu que um dia Seu pai saiu E estava com os cegadores E disse ao seu pai Ai pai Ai minha cabeça A minha cabeça Então disse a um servo Leva-o pra tua mãe E o servo levou O garoto à mãe E esteve sob seus joelhos Até o meio dia E morreu E subiu ela E o deitou Na cama do profeta E fechou a porta E saiu E chamou A seu marido E disse Manda-me já Um dos moços E uma das jumentas Pra que eu corra Até o profeta E volte E o marido diz Por que vais Ao profeta hoje Não é lua nova Nem sábado Ou seja Não é shabat E nem início De mês bíblico Lua nova Nem sábado E ela disse Tá tudo bem Então Preparou a jumenta E disse ao seu moço Guia-me Não me detenhas No caminho Senão quando eu disser Partiu ela Pois E veio ao homem de Deus Ao monte Carmelo E aconteceu O que vem do homem De Deus De longe Disse a Geazi E seu moço Eis a Tsunamita Agora pois Corre-lhe ao encontro E pergunta Se tá tudo bem Com ela E com o marido E ela disse Que tava tudo bem Já tô acabando Chegando ela Pôs ao homem De Deus Ao monte Tocou nos seus pés Mas chegou O Geazi Pra afastá-la Porém O homem de Deus Disse Deixa Porque a sua alma Está triste De amargura O Senhor Me encobriu E não E não Me manifestou O resto do texto Eu explico aqui Pra não ficar muito longo Gente Essa história É uma das histórias Mais lindas Da Bíblia Vai convidando pessoas Enquanto eu falo Tá Essa história Ela conta Que o profeta Eliseu Grande profeta O homem que tinha O dobro do espírito De Elias Eliseu Ele passava De tempo em tempo Numa cidade Chamada Sunem Ele ia fazer Ali os seus milagres Junto com Seu discípulo Geazi Aquele mesmo Que depois Ficou leproso Um dia Uma mulher De Sunem Por isso Ela era chamada Sunamita Sunem Sunamita Ela começou A chamar O profeta Pra comer pão Na casa dela Todo dia Que ele ia Passar pela cidade Ela falava Vem aqui Tem um lanche Aqui pra você Profeta Tem um almoço Aqui Profeta Gente Quem serve comida Pra profeta Cria Cria vínculos Proféticos Com o profeta Você vai entender Isso no decorrer Dessa mensagem Se você conhece Algum profeta Que mora perto De você Oferece comida Oferece Manda ele sentar Na mesa Contigo Chama pra almoçar Na tua casa Chama pra jantar Na tua casa Toda vez Toda vez Que aquela mulher Toda vez Que o profeta Visitava Aquela cidade Aquela mulher Falava Vem na minha casa Come na minha casa E devem ter sido Muitas as vezes Até o dia Que Aquela mulher Chamou o marido Porque uma mulher Sábia Ela Convence o marido De se mover Na sabedoria As vezes A mulher Tem mais facilidade Pra entender O espiritual Aquela mulher Chamou o marido E falou assim Amor O profeta Eliseu Já tem comido Muito aqui em casa Toda vez Que ele vem aqui Ele lancha Ele janta Ele almoça Aqui Mas eu percebi Que o profeta Não tem onde dormir Toda vez Que ele vem Na cidade Ele tem que pular Ele tem que dar O jeito dele Ele tem que se virar Nos 30 Porque profeta Que não tem onde dormir Fica E é maltratado Meu Deus Eu conto Quanto eu já fui Maltratado Nesse Brasil Pregando Nas igrejas Que me botavam Em hotel De Hotel de Terceira qualidade Até hotel De motel Me botaram já Maltrato E eu sem dinheiro Não tinha como sair Hoje eu tenho Mas na época Eu não tinha dinheiro Eu ia Pela fé Pregar nas igrejas Me maltratavam Fica naquele hotel Ali Eu ficava ali Naquele hotel Até doença Eu peguei Leptospirosa Eu peguei Em hotéis Sujos Colocado por igreja Enfim Aquela mulher Entendeu E ela era rica A riqueza É uma ferramenta Gente A riqueza É uma ferramenta Aquela mulher É rica Entendeu Que o profeta Precisava De um O profeta Amaro Que morreu Na pandemia Foi o maior profeta Que eu já conheci Nesse Brasil E no mundo Ele me Discipulou No profético Ele me Discipulou E ele Chamava De Para 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 Comer Ou Para 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 Sentar Todo profeta Precisa Ter um Para Para Sentar Ele Diz Assim Ele falava Para mim Eu tenho Para Para Sentar Em quase Todo Esse Brasil Lugares Que Deus Preparou Para eu Ter o Meu Lugar De Privacidade De Segurança De repouso Vocês estão Entendendo O que eu estou Falando Então Essa mulher Entendeu Que o Profeta Eliseu Precisava De um Para Para Sentar E ela Falou Para o Marido Amor A gente Tem um Terreno Lá Trás Que está Vazio Lá Trás O Páter Atrás Da casa Por que A gente Não faz Um Quarto Ali Olha Só Que legal Porque Ela Foi Muito Detalhista Porque a gente Não faz Um Quarto Ali Para o Profeta Coloca Ali Uma Cama Para Ele Deitar Uma Poltrona Uma Mesa E um Candeeiro Para ele Acender A luz Para Toda Vez Que ele Vier A Essa Cidade Ele Possa Ter O Seu Para Para Sentar De Vez Em Quando Deus Levanta Alguém Rico Para Abençoar Um Profeta Não É Só O Pobre Que Abençoa A Gente É Só O Pobre Eu Ganhei Uma Viagem A Minha Primeira Viagem Para Israel Foi Alguém Que Me Deu Na Pandemia A Vista Eu Nem Sei se Meu irmão Era Rico Nem Com Toda A Vida Dele Um Homem Discreto Mas Deus Muitas Vezes Ele Vai Usar Pessoas Que Têm Condições Para Poder Abrir Caminhos E Facilitar A Vida Do Profeta De Deus E Aquela Mulher Ela Entendeu Isso Então Ela Deu Ali Aquele Kitnet Aquele Airbnb Ela Deu Aquele Kitnet Para o Profeta Deu E o Profeta Começou A usar Aquele Kitnet Toda Vez Que Ele Vinha Para Sunem Ele Dormia Lá Que Maravilha Que Benção Gente Mais Um Dia Mais Um Dia E Aqui Começa Como Deus É Lindo Se Você Nunca Ouviu Essa História Você Nunca Mais Vai Esquecer Essa História Um Dia O Profeta Chamou Seu Discípulo Geazi Dentro Do Quarto Daquele Quarto E Eles Conversaram E Eliseu Falou Para Geazi Assim Geazi Essa Mulher Nos Deu Pão Tantas Vezes E Agora Ela Nos Deu Uma Casa Um Quarto Para A gente Morar Geazi Será Que Não Tem Nada Que A gente Possa Fazer Para Poder Devolver Essa Honra Essa Toda Vez Que Você Abençoa Um Profeta Algo Liberado Na Tua Vida Há Uma Troca Igual Falei Ontem Se Não For O Profeta Deus Vai Levantar Um Anjo Mas Algo Vai Acontecer Na Tua Vida O Profeta Estava Incomodado Eu Preciso Devolver Essa Honra Para Ela O Que Que Eu Posso Fazer E Geazi Responde Olha Eu Não Sei De Nada Eu Não Sei De Nada Que Pode Ser Feita Essa Mulher Rica Essa Mulher Tem Tudo Essa Mulher Tem Boa Fama Na Cidade Exceto Uma Coisa Preste Atenção Sempre Há Uma Coisa Sempre Há Uma Coisa Exceto Uma Coisa Essa Mulher Não Consegue Ter Filho E Eu Já Quero Em Nome De Jesus Declarar Que Todas As Pessoas Que Têm Dificuldade Para Engravidar Que Estão Devidamente Casadas Diante Do Senhor Eu Declaro Que Você Seja Curada Agora Seja Curada Agora Deus Sabe Deus Sabe A Autoridade Que Eu Tenho Nessa Área Se Você Tem Dificuldade De Casar Outra Coisa Se Você Conhece Alguém Mulher Que Tem Dificuldade De Casar Está Devidamente Casada Diante Do Senhor Envia Esse Vídeo Para Ela E Diga Toma Posse Dessa Palavra Você Vai Ser Curada É Uma Unção Para Isso Nessa Palavra Nesse Texto Então Eliseu Ele Recebe Esse Entendimento Ela Não Tem Filho Ela Pode Fazer Isso Também Pathy Bota O Nome Da Pessoa Ela Não Tem Filho E Eliseu Falou Assim Pois Bem Chama Ela Aqui E Ela Veio A Bíblia Diz Que Ela Parou Na Porta Porque Uma Pessoa Que Tem Sabedoria Entende Que Depois Que Ela Doa Não É Mais Dela Tem Gente Que Entraria No Quarto Foi Eu Que Doei Isso Aqui Faz Parte Do Meu Terreno Ela Parou Na Porta E Falou Pois Não Senhor Pois Não Meu Senhor Pois Não Profeta E O Profeta Falou Assim Olha Você Vai Ter Filho Você Vai Ter Filho Engraçado Que A Bíblia Cita Aqui Mais Uma Vez Um Boete O Tempo Determinado Ele Diz No Tempo Determinado Você Estará Com Uma Criança No Colo Há Um Tempo De Deus Há Uma Agenda De Deus Há Uma Agenda Sagrada Há Uma Data Secreta Mas No Tempo Determinado Você Estará Com Essa Criança No Colo E Ela Ameaçou Duvidar E O Profeta Insistiu Vai Acontecer Davi Passou Passou Um Tempo Ela Teve Um Filho Essa História É Longa Gente Essa História É Longa Se Eu For Até O Final Hoje Não Porque Tem Uma Outra Parte Fantástica Dez Dez Anos Depois Mas Eu Não Vou Chegar Dez Anos Depois Ela Teve Um Filho O Filho Cresceu Se Tornou Uma Criança Talvez De uns Cinco Seis Anos De Idade Talvez Um Pouco Mais E A Bíblia Vai Dizer Que O Pai Foi Trabalhar Ele Era Um Segador E Lá No Milharal Ele Levou O Filho Junto E O Filho Começa A Dizer Pai Eu Estou Com Dor De Cabeça Eu Fico Preocupadíssimo Gente Quando Eu Vejo Alguém Com Muita Dor De Cabeça Eu Lembro Dessa Palavra Essa Palavra Me Traumatizou Porque Eu Ouvi Essa Palavra Há 25 Anos Atrás Pelo Silas Malafaia E Eu Fiquei Preocupado Porque O Filho Começa Pai Eu Estou Com Dor De Cabeça Pai Eu Estou Com Dor De Cabeça Pai E O Pai Fala Sempre Para Um dos Empregados Leva Esse Garoto Para Mãe Rapidamente E Quando Leva Para Mãe Eles Ficam Ali E O Garoto Com Dor O Profeta Não Estava Em Casa O Profeta Estava Em Missão Na Rua Na Cidade Mas Na Rua Aquela Mulher Tomou Coragem Entrou Dentro Daquele Quarto Você Vai Entender Ela Bota Aquela Criança Morta Em Cima Da Cama Do Profeta O Que Que Ela Estava Dizendo Com Isso Gente Alguém Pode Me Ajudar O Que Ela Estava Dizendo Com Isso Eu Vi Uns Profetas Entrando Alguns Pastores Apóstolos Me Ajudem Pelo Amor De Me Ajudem Como Diria O Julson De Oliveira Por Favor Me Ajudem Quando A Mulher Bota Um Filho Morto Na Cama Do Profeta O Que Ela Está Dizendo O Que Ela Está Dizendo Não Tem Certo Nem Errado Só Quero Ver Vocês Falarem Me Ajudem Eu Tenho Compromisso Daqui A Pouquinho Não Posso Atrasar Vou Comer Uma Pipoquinha Enquanto Vocês Escrevem Só Aquilo É Netflix Vocês Ficam Sentados Assistindo Não Escreve Alguma Coisa Tem Vocês Entenderam A Pergunta Bota O Celular No Carregador Que Eu Esqueci Também Vai Mexer Aqui Um Pouquinho Vamos ver Vamos ver A resposta De vocês Aqui A Elisabeth Diz Que Ela Acredita Que A Criança Vai Viver Foi Deus Quem Viu Ananda Diz Que É Para Ele Dar Um jeito Porque Ela Não Tinha Pedido O Filho Pate Diz É Responsabilidade Sua Você Profetizou Vocês Todas Estão Certas Ela Botou Na Cama Do Profeta Porque Ela Estava Dizendo Assim A Promessa Tem Garantia A Promessa Tem Garantia Se O Senhor Está Me Dando Me Dê Por Inteiro Nós Temos Que Exercitar Essa Fé Meu Irmão Talvez Um Milagre Que Deus Fez Na Tua Vida Que Durou Três Anos Só Talvez Um Casamento Que Começou Lindo Quatro Anos Depois Desmoronou Um Carro Que Você Comprou Coisa Mais Linda Acabou De Pagar Se Enrolou Perdeu Carro Você Precisa Pedir A Deus Longevidade Da Promessa Tem O Código Aqui Se Você Puder Escreve Longevidade Da Promessa A Minha Promessa Precisa Durar O Meu Milagre Precisa Durar Então Ela Põe A Criança Na Cama Do Profeta Eu Não Aceito A Criança Morta Fica Com Ela Aí Profeta Meu Filho Eu Quero Vivo Deixo Aí Então Vamos Avançar Que eu estou Na metade Vamos Avançar Ela Sai De Casa E A Primeira Pessoa Que passa Na frente Dela É o Marido O Marido Percebe Que ela Está Abalada E Pergunta Está Tudo Bem E Ela Diz Assim Tudo Ótimo Amor Nunca Teve Tão Bom Muito Bem Meu Deus Do Céu Melhor Dia Da Minha Vida A Bíblia Diz Vai Tudo Bem Vai Está Tudo Bem O Filho Morto E Aquela Mulher Ela Está Dizendo Vai Tudo Bem Sabe O que Significa Isso Significa Que ela Fala Não Aquilo Que Ela Está Vivendo E Sim Aquilo Que Ela Está Crendo Ela Fala Não Aquilo Que Ela Está Sentindo E Sim Aquilo Que Ela Vai Sentir Outra Coisa Que Eu Aprendi Ela Vai Falar O Seu Problema Apenas Com Quem Tem Poder Para Resolvê-lo Para Quem Não Tem Poder Está Tudo Bem Como É Que Está A tua Vida Está Boa Casamento A Benção Ministério Glória Glória A Deus Está Tudo Bem Para que Eu Vou Abrir As Minhas Feridas Para Vocês Eu Tenho Dificuldade Porque Eu Sou Muito Transparente Eu Conto Um monte De Coisa Estou Trabalhando Isso Fiquem Tranquilos Nós Temos Que Dizer Vai Tudo Bem Palavra Positiva Na Ponta Da Língua E Ela Falou Tudo Bem Vai Tudo Bem E Foi Andando Até Encontrar O Profeta Quando Ela Vai Chegando Perto Do Profeta Geazio Que É O Discípulo Corre Na Direção Dela E Geazio Fala Para Ela Está Tudo Bem E Ela Tudo Bem Você Geazio Cara Para Geazio Está Tudo Bem E Ela Consegue Passar Por Geazio E Chega Até O Profeta Eliseu E Cai De Jueiro E Coloca As Mãos Nos Pés Do Profeta Eliseu E Começa Chorar E Profeta Diz Olha Tem Algo Acontecendo Você Nem Precisa Me Dizer Nada Tem Algo Acontecendo Tem Algo Acontecendo E Aí Ela Abri O Coração E Ela Fala O Filho Que Tu Me Deste O Filho Que Tu Me Deste Morreu Deixa Ver Se Eu Acho Algo Aqui Olha O Texto Que Ela Diz Versículo 28 Ela Diz Para O Profeta Eu Pedi Ao Meu Senhor Meu Senhor É O Profeta Deixa Eu Trazer Para Nossa Linguagem De Hoje Eu Te Pedi Algum Filho Eu Não Falei Para Você Não Me Enganar Não Brincar Com Meus Sentimentos Entende O que Ela Falou Então Deus O Profeta Deu Uma Direção Para Geazim O Discípulo O Profeta Falou Pegue Meu Bordão Bordão Pode Ser Um Cajado Deixa Eu Mostrar Para Vocês Que É Um Cajado Deixa Eu Mostrar Aqui Olha Isso Aqui É Um Cajado Está Encostado Aquele Grandão É Um Cajado É Meu Cajado Está Lá No Chão Só Pode Ser Que Seja Um Cajado Ou Pode Ser Um Desse Pequenininho Aqui Que É Um Pequeno Bastão Vou Encostar Aqui Para Vocês Verem Um Pequeno Bastão Eu Acredito Que É Um Desse Esse Aqui Foi Eu Que Fiz O Cajado Foi Eu Que Fiz Também Eu Faço Arte Profética E Vendo Para Quem Quer Comprar E Para Quem Tem Para Pagar Obviamente Então Então O Profeta Falou Para Geazi Uma Instrução Minuciosa Profeta Falou Olha Você Vai Até A Casa Dela E Você Vai Até O Quarto Onde Está O Menino E Leva O Meu Bordão Não Fale Com Ninguém No Caminho Para Não Perder A Autoridade Que Eu Te Dei Porque A Unção Ela Derrama Se Você Deixar As Pessoas Vão Sugar A Unção Então Não Fale Porque Eu Te Transferi Em Unção Você Vai Até Lá Sem Falar Com Ninguém E Você Vai Tocar Meu Bordão Nesse Garoto E O Moço Geazi Foi A Bíblia Não Diz Onde Ele Errou Mas Algo Deu Errado Porque Não Deu Certo Quando Não Dá Certo É Porque Deu Errado E O Moço Volta E Diz Olha Não Deu Eu Orei Lá E Não Deu Não O garoto Não Ressuscitou E O profeta Falou Assim Então Deixa Comigo E O profeta Foi Lá Pessoalmente Deitou Em cima Do garoto Fez Até Uma Coisa Que Era Proibida De acordo Com A lei De Levíticos Ele Deitou Em cima Do garoto Encostou O seu Corpo No corpo Do garoto Mão Com Mão Pé Com Pé Mais Ou Menos Porque Tinha Uma Diferença E Liberou O fôlego De vida E Aquele Garoto Viveu Houve Uma Ressurreição Então Tudo Que Deus Te dá Tem Direito A Ressurgir Isso Que eu Queria Te falar Aqui Tudo Que Deus Te dá Tem Direito A Ressurgir Se Foi Deus Que Te Deu E Você Perdeu Peça Deus De Novo Ele Pode Te Dar De Novo Uma Restituição Uma Ressurreição Mas Você Tem Que Ter Todo Cuidado Aquela Mulher Ela Teve Direito A Ressurreição Do Filho Por Que Porque Ela semeou Na vida Do Profeta E semeou Alto Semeou Uma Casa Ela Tinha Na Conta Dela No Mundo Espiritual A Lei Da Semeadura Ela Honrava Ela Cuidava Ela Protegia Honrava Inclusive Com Respeito Então Ela sabia Os seus direitos Olha E acontece Algo Depois Que é Surreal Porque Depois Disso A Terra Passa Por Uma Fome Sem Igual Há Uma Fome Fome Ela Fale Ela Perde Tudo O que Tem Aí É um Outro Capítulo Ela Perde Tudo O que Tem Entra Em falência O marido Morre Dez Anos De fome Na Terra Gente Olha Que História Linda E Um Dia A Fome Acaba Um Dia A Fome Acaba Só Que Ela Estava Falida Ela Estava Quebrada E Ela Pensa Eu Vou Entrar No Palácio E Eu Vou Tentar Falar Com O rei Eu Vou Ver Se O rei Me A A Restituir Tudo Que Eu Perdi Vamos Falar De Restituição De Novo E Ela Luta Para Conseguir Entrar No Palácio Para Falar No Palácio Ela Não Sabia Mas Havia Um Homem Conversando Com O rei Contando As Histórias Do Profeta Eliseu E Aquele Homem Que Conversava Com O rei Ele Disse A dez Anos Atrás Um Profeta Chamado Eliseu Veio Aqui A Sunem E Ele Fez Muitos Milagres Inclusive Ressuscitou Um Garoto Filho De Uma Mulher Rica E Quando Aquele Moço Está Contando Aquela História Para O rei E O rei Está Emocionado Ouvindo A História Aquela Mulher Entra E Aquele Moço Que Está Contando A História Olha Para Aquela Mulher E Fala Assim É Essa A Mulher Da Qual Eu Estou Falando E Aquele Rei Extremamente Emocionado Diz Assim Devolva Todos Os Bens Que Essa Mulher Perdeu Restituição Completa Quando Você Ouve Um Homem De Deus Falar Sobre Semeadura Nunca Perca A Chance De Praticar Porque Você Pode Viver Os Milagres Que Vão Ser Os Testemunhos Na Vida Da Próxima Geração E Na Sua Vida Também E A Palavra De Deus Nos Dá Muitos Respaldos Como Esse Para Te Ensinar A Se Mover Pela Fé A Minha Esposa Diz Que Uma Das Coisas Que Mais Chamou A Tensão Nela A Meu Respeito É A Minha Fé A Minha Capacidade De Me Mover Pela Fé E Hoje Eu Tenho Esse Prazer De Começar A Ensinar A Vocês Um Pouquinho Sobre Isso Tá Bom Glória a Deus Fique Certa E Fique Certo Se Eu Tivesse Numa Igreja Agora Eu Ia Fazer Uma Belíssima Eu Ia Fazer Um Belíssimo Momento De Oferta Porque Essa Palavra Pede Isso Essa Palavra Pede Atitude Essa Palavra Pede Movimento Agora É Com Você Amanhã Estaremos Mais Uma Vez Aqui E Amanhã Vamos Falar Um Outro Assunto Vou Falar Sobre Coisas Que Todo Profeta Deve Fazer Uma Ótima Noite Deus Abençoe Você Tchau Tchau